No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um personagem folclórico da política brasileira, e principalmente da política paranaense. Ele teve uma presença muito forte nos últimos anos. No entanto, seus mandatos foram marcados por muitas polêmicas e caçações. Mas vamos deixar de conversa e vamos ao vídeo. Peço apenas que você deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com pelo menos três amigos nas redes sociais. Boca Aberta foi vereador e deputado federal. Ele foi caçado na Câmara de Vereadores de Curitiba. Também foi caçado pela Câmara Federal por quebra de decoro parlamentar. Aliás, decoro parlamentar parece que nunca foi o forte do ex-deputado Boca Aberta. Sem muita resenha, sem muita contenda, vamos esticar o chiclete aqui, que é igual ficar enrolado e é cobra arão farpado. O senhor reconda-se na sua ignorância, na sua insignificância, na sua pequenez e a deputada está com problema de audição. Sugiro a ela fazer um exame no ouvido para dar uma limpada para escutar bem o que eu estou falando. Mato Grosso, e teve um deputado aí que torceu a bença para lá, torceu a fuça para cá, André Janonis, e não gostou que eu falei. Esta casa nunca viveu desse jeito. Está vivendo agora, deputado. Deputado Boca Aberta, deputado Boca Aberta, deputado Gilberto está falando, respeita o que eu tenho. Você não gostou? Problema de voca, silêncio. Você não gostou? Fecha a boca você. Tome vergonha na cara, seu prefeitinho. Pede, mequetrefe, pé de rato, excomungado. Tome vergonha na cara e pode processar a vontade. Cá, dá, na, cá, dá. Arrume o nome, por favor. Arrume o nome. Não, deixe ele vir. O safado, vagabundo, ordinário, excomungado, ladrão. Sérgio Moro, neste momento, entrego o troféu da Champions League ao senhor. Deputado Boca Aberta, deputado Boca Aberta, eu chamo em segurança, por favor, vira ao plenário. Deputado Boca Aberta, gostaria de pedir mais respeito, gente. O ex-parlamentar tentou ser candidato ao Senado em 2022, mas teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do seu Estado. Ele também foi multado em 330 mil reais por propaganda eleitoral irregular. A Justiça Eleitoral aplicou 330 mil reais em multas para o ex-deputado federal pelo PROS Boca Aberta, do agir ao filho e à mulher dele por fazerem propaganda, mesmo o ex-deputado não sendo candidato. No final de setembro, a Justiça Eleitoral cumpriu mandados de busca e apreensão no comitê e na casa da família em Londrina. Na época, foram recolhidos diversos materiais de campanha que divulgavam Boca Aberta como candidato ao Senado. No entanto, a candidatura dele foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Na Justiça Eleitoral do Paraná, não cabe mais recurso. Boca Aberta se manifestou em nome da família e disse que vai recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral. Boca Aberta fracassou completamente na política em 2022. Sua mulher, Mara Boca Aberta, vereadora em Londrina, não conseguiu se eleger deputada federal. Boca Aberta também não conseguiu reeleger o filho Boca Aberta Júnior para a Assembleia do Paraná. O ex-deputado acusou o seu partido o agir de prejudicar sua família a serviço do governador reeleito Ratinho Júnior. Sabe, pessoal, quando eu vejo qualquer matéria ou quando vejo qualquer informação sobre o deputado Boca Aberta, eu me lembro muito daquela musiquinha que o Toquinho e o Vinícius fizeram para as crianças. Aquela que fala sobre o pato pateta, não é? Lá vem o pato, pataqui, como é que é? Pataqui pataculapa. Lá vem o pato para ver o que é que há. O pato pateta. Vamos recorrer aqui, tá? Vamos recorrer aos universitários. Eu acho que essa letra, esse poema sintetiza muito bem a carreira do deputado Boca Aberta, tá? E aí, o que é que você achou desse vídeo? Diga nos comentários. E diga também o que é que você pensa da trajetória do deputado Boca Aberta, ok? Tony Rodrigues, Além da Notícia.